E o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, que oferecem vagas para candidatos participantes do Enem em instituições públicas de ensino superior, já está disponível para consulta. Foram selecionados 108.527 candidatos que têm os dias 19 e 20 de janeiro para fazer a matrícula. A segunda chamada será divulgada no dia 26 de janeiro, com prazo para matrícula nos dias 30 e 31 de janeiro.